Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui com o Myers, esse killerzinho aqui que, ele tem muitas funções, cara, é um dos que ele é mais diferenciado do jogo, porque dependendo dos addons dele, ele pode ser um killer totalmente porra louco, igual o Hillbilly, tá ligado? Ou também ele pode ser um killer super stealth, então, dependendo do combo de addon que você usar, o combo de perk que você usar, ele pode ser o que você quiser, mano, amor, é muito divertido esse killer, de verdade. Enfim, eu tô aqui com essa build, que é essa build que vocês estão reconhecendo no meu último vídeo aí, de Jump Scare Myers, né? Essa buildzinha aqui é uma delícia usar com ele, com essa build, meu Deus do céu, de verdade, eu recomendo vocês usarem, porque, meu Deus, é diversão certa, de verdade. Essa build consiste no Monitor Abuse, que eu diminuo meu raio de terror quando eu tô fora de Chase, então, no level 1, ele já não tem raio de terror nenhum, tá ligado? E, com esse perk ainda, meu Deus do céu, acabou, impossível, impossível escutar o eu chegando, tá ligado? Tipo, é muito bom, de verdade. Aqui eu vou com o Rex Hunted Ground, que tem dois totens enfeitizados no mapa. Quando o survival destrói um desses totens, o outro apaga, e todo mundo fica exposto por um minuto. Exposto, pra quem não sabe, é quando o cara fica sendo derrubado por um hit, entendeu? O cara cai em um hit só, então... É um jump esquema, né? Eu chego no cara, assim, de bobeirinha, se o cara tiver exposto, já era, já cai na mesma hora, já engancha, então... É bem interessante entrar nessa build. Aqui eu vou com o Rex Varo Hope, que, meu Deus, esse perk aqui, mano, na moral, se você não destruir o totem rápido, mano... Esse perk faz um estrago do cacete. Tipo, quando eu engancho alguém, eu tenho que sair de perto dessa pessoa. Quando o cara salvar, eu tenho que estar a pelo menos 24 metros dessa pessoa. Quando eu estiver a 24 metros ou mais, quando essa pessoa for salvo, eu vou ganhar um token, né, no caso, uma moedinha. E aí, com dois tokens, eu consigo mais velocidade por 10 segundos, eu fico um pouquinho mais rápido por 10 segundos. Com três tokens, eu consigo derrubar o cara em um hit só, porque o cara fica exposto pra sempre, até destruir o totem. E com cinco tokens, eu consigo derrubar eles de uma vez e ainda matar eles no chão, mano. Eu consigo derrubar e matar no chão. Então, se não destruir o totem, meu amigo, meu amigo, já era, já era. Acabou a partida pra esses caras. E aqui o Slop Butcher, que quando eu dou hit no cara, ele demora mais pra se rilar. Basicamente isso. Pra poder atrasar mais um pouquinho a partida. Tá aqui, eu vou com o Scratched Mirror, que é o espelho, né. Muito mais conhecido como espelho, que é assim, gente. É assim, esse addonzinho, mano, esse addonzinho é muito bom, de verdade, véi. Eu não posso aumentar o meu tier, tá ligado? Tier 1, tier 2, tier 3. Eu não posso passar do tier 1. E o tier 1 é quando eu tô muito lentinho, eu não consigo nem dar o long hit, não tenho raiz de terror. Só que, em compensação, eu consigo ver os caras através da parede. Se eu tiver pelo menos 32 metros dos caras, eu vejo ele através da parede. Se eu estiver stalkeando, eu tenho que stalkear pra poder ver, né, entre a parede. Então, mano, vocês vão ver quanto susto vai ter nisso, mano. Na moral, os caras morrem, véi. Se eu pudesse gravar a reação do Slop Butcher, na hora que eu chego perto dando um susto assim, mano, é sensacional, de verdade. É muito divertido. E aqui o Boyfriends Memo, como eu disse pra vocês, eu não dou um long hit muito longe, né. Quase long hit nenhum, só dou uma porradinha um bracinho de dinossauro. Então esse addon faz com que eu consiga dar o hit um pouquinho mais longe, não tanto, mas ele já ajuda bastante, tá ligado? É essencial você usar essa combinação com esse addon e o espelho, porque, mano, é muito difícil. Então tem que dar o long hit, pelo menos um pouquinho mais, né, senão já era, mano. Então é isso, gente. Bora pro susto. Ok, bora lá. Bora, nossa senhora. Agora sim o mapa caiu certo, caralho. Primeiro vídeo dessa série, o bagulho caiu errado, finalmente. Vamos ver se a gente consegue tirar uma partilhinha legal aqui, véi. Eu não tô vendo ninguém por aqui, véi. Eu tô ficando preocupado, véi. É bom que eu posso patrulhar o totem ali, ó. Eu não sei qual que é o certo. E dá pra saber, né, qual que é o bagulho, qual que não é. Vai ser bem interessante. Será que eu consigo o hit? Aqui não tem como. Beleza. Esse addonzinho aqui me ajuda muito a conseguir o hit, véi, na moral. Agora é o seguinte, ó. Não vale a pena... Não vale a pena ficar atrás dela. Ela correu pra lá, ó. Correu pra lá. Será que ela me viu? Ó, destruiu. Ó, destruiu certo, véi. Destruiu o totem certo, mano. Eu não acredito, véi. Aqui, ó. Ó, ó. Hello? Ai, cara, coitada. Outra ali, ó. Vamos ver o que ela vai fazer. Vamos ver o que ela vai fazer. Vamos ver o que ela vai fazer. Bora, Claudete. Sai daí logo. No today, no. No today. No, no today, Claudete. No. No, vai pular. Fica aí, tranquila. Vai. Fica aí, tranquila. Porra, se tivesse destruído o totem... O totem certo, né? No caso, que era o certo pra mim. Nossa, ia ser lindo, véi. Ia ser lindo, mano. A Nia correu pra lá, beleza. Vamos ver o que ela vai fazer. Hello, Nia. Aqui ela toma. Aqui ela... Ah, não toma, não. Será que ela só se ela... É, não. Aqui vai ser complicado. Ih, mas aí, amiguinha. Muito bom. Ipamba. Era pra ter... Era pra ter quebrado a palha. Enfim, whatever. Whatever, véi. Essa palha até me ajuda um pouquinho. Vamos ver. Tá. Aqui a novinha tá ali. A outra pode ter entrado no armário. Pode muito ter entrado no armário, véi. Ela vai no meu totem, não. Tô esperando alguém destruir meu outro totem, véi. Só tô esperando. Será que elas vão me ver passando aqui? Eles me viram. Merda, eles me viram. Ah, ela... Não, ela não me viu. Eu não sei se ela viu. Ela só... Acho que eu não sei, tipo... Ah, não. Era pra ter ido pelo outro lado. Droga. Ela ficou ali. Eu podia muito bem ter dado... Ah, mas aí eu não ia ter long hit. Ia dar merda. Ok, vamos sair dela? Vamos sair... Eu tô vendo... Ah, não. Tô vendo a gente... Meu totem tá lá perto. Olha, salvaram. Agora ela vai voltar por aqui, ó. Vai tomar ele na cara. Vai tomar ele na cara. Ai, cara. Muito bom. Isso é muito bom, mano. Isso é sensacional, véi. Vamos esperar ela voltar agora. Vamos esperar ela voltar. Ah, eu sei que você quer voltar, Claudete. Eu sei. Olha só eu correndo. Agora ela fez certa. Ela só eu correndo pro outro lado aqui. Era o lado garantido que eu não ia aparecer, véi. Vai se rir lá, né? Se ela atacar, parece que é GG pra ela, mano. Ah, aqui. Aqui não vale a pena. Ih, será que eu... Não, ela não chegou, não. Ih! Olha essa ideia de rádio, mano. Meu Deus. Tá, não vamos ficar nela, não. Que é perda de tempo. Vamos vazar. Vamos vazar. Ela só foi dar de cara comigo, né? Ih, cara. Ela vai dar de cara... Não. Não, quase. Quase deu de cara comigo, mas não deu. Mas não deu. Agora ela se ferrou. Aqui não tem palha, gente? Agora ela se ferrou. É, Claudete. Not today, not. Maybe tomorrow, not today. Cara, já foi do gerador. Tô preocupado, hein? Tô preocupado aqui em arruinar. Tinha que encaixar nessa build, véi. De alguma forma, eu tinha que botar... Pô, não destruiu os sótos até agora, mano. What the fuck, véi. What the fuck, mano. Ih, ó a Mengfin ali. Not today, not. Ah, muito bom, mano. Muito bom, mano. Escaro inocente, véi. Escaro inocente, mano. Olha, tem mais um gerador. Que que é isso, véi. O bagulho tá voando, filho. O bagulho tá voando, mano. Beleza. Se tem alguém chegando perto. Ah, tá chegando perto. Vai salvar a claudete mesmo. E foda-se, vai. Ah, era pra ter batido na claudete. Porque aí eu ia derrubar ela. Ih, aí morreu, véi. Aí morreu que sabe, mano. Dead hard. Yep, yep, yep. Not today, no. Opa, que delícia. Que delícia. Deve ter DS. Não tem DS? Aí, aí. Aí morreu. Opa, outro tem que salvar ela aqui. Outro tem que salvar. Not today, no. O cara é batir nele. What the fuck, véi. É bom, às vezes, eu derrubar o cara que foi salvo. Pra tu ganhar mó tempão, véi. Tu ganhar mó tempão fazendo isso. Opa, tinha uma janela aqui. Que bosta. What the fuck? Vamos sair dele? Vamos sair dele que ele tá indo pro lugar bom de fugir? Vamos tentar pegar essa daqui de surpresa. Será que vai dar certo? Vamos ver. Ah, as duas foram pra longe, uma da outra. Ih, mas aí. Mas aí eu tenho uma péssima notícia pra você. Nia. Uma péssima notícia. Quando já mina ficou, véi. Calma, deixa eu ver a outra. Tá aqui, beleza. Ah, destruíram. Ah, aqui é um lugar muito bom. Ali eu não tenho o que fazer, véi. Vamos enganchar ela rápido pra poder. Porque agora destruíram o meu totem. Agora tá todo mundo exposto por um minuto, véi. Um minuto exposto, mano. Vamos lá, vamos ver. Ah, mas os quatro tão machucados, véi. Ah, véi. Ah, mas aí. Ah, ali, né, meu irmão. Mas aí, mano. Ela podia virar a direita, né? Ih, ela virou. Ela virou a direita, ela virou. Ela virou a direita, ela virou. Ela virou a direita. Ah, ela me viu, será? Ela me viu, ela me viu. Droga, droga. Ok, ok. Vamos vir por aqui pra ver se tem alguém vindo salvar ela aqui? Ninguém por aqui, véi. Acho que ela tão... Ah, a outra tá vindo, a outra tá vindo, a outra tá vindo. Ah, quase. Achei que eu ia pegar ela. Ih, agora... Ah, não. Ah, não. Vem por favor, Claudetinha. Vem, vem pra cá, vem. Vou te contar um segredo, Claudete. Vou te contar um segredo. Droga, não. Não vamos perder tempo nela, não, vai. Ah, tá o cara aqui no gerador. Ele tá quente. Opa, que delícia. Ah, quase que eu dei o cat, mano. Quase, véi. Como matar o survival do coração? Como matar o survival do coração? Ah, muito bom, mano. Você tá maluco, véi. Que delicinha, mano. Os caras devem estar muito cagados, mano. Na moral, véi. Esse mapa aqui é o melhor pra ele. Por mais que tenha alguns spots que... Não tem como eu conseguir pegar os caras de surpresa, véi. A maioria eu chego e os caras nem vê, mano. É muito bom, véi. Bom, ok. Os geradores estão todos aqui por perto, o que é bom. Eu posso patrulhar ele só. Estalqueando, só ver de longe se tem alguém no gerador. Ninguém ali, ninguém aqui. Ih, caramba. Cadê os caras? Ali, ali, ali. Ali, 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 ali. Vamos lá, vamos lá que a gente encontra ela. Vamos lá que a gente encontra ela. Não, não, eu to dei, não. Não, não, eu to dei. Tem janela aqui? Tem, tem janela aqui. Mas ela não vai conseguir pular, vai tomar hit. Beleza. Agora não vale a pena ir nela, obviamente. Vamos dar umas toqueadinhas por aqui, ó. O outro tá vindo aqui, ó. Não, não, eu to dei lá. Ah, 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 ah. Ai, ai. Beleza, beleza. Ah, ele vazou. Vai, vamos pegar ela mesmo. Ai, caralho, velho. Sensacional, mano. Beleza, engancha ela aqui. Ela já morre. Interessante. Interessante conseguir uma killzinha agora. Beleza, agora eu vou só patrulhar os geradores, mano. Só ficar estoqueando aqui igual um retardado e patrulhar os geradores, velho. Eu só não vejo eles entre a parede se eles estiverem dentro de armário. De resto, eu vejo. Pelo visto, eles estão dentro de armário, né? Nossa, só quis, né? Tirar aqui. Mas não tava, não. Não tava na toda, não. Vamos voltar aqui. É só ficar aqui, mano. É só ficar, tipo... Aqui eu vejo tudo, velho. É só ficar entre esse negócio aqui. Quando eu ver alguém chegando perto de gerador, eu vou, tá ligado? E o cara não vai saber que eu tô indo. Eles tão se rilando agora. Com o Slop Butcher. Vamos só dar mais uma andadinha por aqui pra ver se eu acho eles em algum lugar. Porque eu não tô com muita paciência agora pra ficar ali igual um retardado. Mas pior que não, velho. Os caras tão... Eles tão se rilando. Agora é terminado, sei lá. Agora eles vão começar a brotar nos geradores. Agora eles vão começar a brotar. Só tem que ficar... Só tem que ficar aqui atento, velho. Já conseguimos uma kill, então vai ficar mais tranquila ainda de patrulhar. Bom, eu vou dar um chutinho aqui. Por mais que ele não seja tão avançado, né? Vamos dar um chutinho aqui só pra eu desencarro de consciência, né, velho? Dá pra ir pelo barulho também. Caramba, cadê esses caras? Estão procurando a hatch, será? Será que eles tão procurando a hatch? Mas não tem como ter a hatch agora. Ah, estão lá. Tão os todos lá. Tão os três lá, ó. Olha os três. Olha que safados. Ih, ele me viu. Será que viu? Viu porra nenhuma. Viu porra nenhuma. Esse cara aí cagou, velho. Ah, lá, 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 lá. Espera ela, espera ela achar que eu tá safe, velho. Não, não, tudo aí, não. Os três juntinhos se rilando, safados. Só atacar a hatch. Ui, caralho. Aí, aí ela, aí ela deu mole, aí ela deu mole, velho. Beleza, já consegui dar a hatch nos três de novo. É isso, velho. É isso essa build, velho. Não, mas ela foi lá. O cara tá lá se rilando. Tá, então vamos lá no cara, porque não tem ninguém gerador nesse momento. Os dois tão lá perto um do outro, ó. Eles vão ficar lá se rilando. Nossa, velho. Não taca, não taca. Ah, droga. Ah, tudo bem, vai. Conseguimos pegar ela aqui. Muito bom, velho. Cadê? Ah, tá. Já tá aqui. Ela falou, ah, me engancha nessa merda. É logo que eu quero morrer. Não quero saber mais disso, não. Muito sofrimento no coração. Ai, coitada, velho. Tá, vamos ver pra onde o cara foi agora. Pra onde esse cara foi? Ele entrou em armário, será? Parece que ele entrou em armário, né? Porque o cara desapareceu. Mas nem tem armário aqui, velho. Então ele entrou em armário, né? Pela lógica da vida, né? Pela lógica da vida ele entrou em armário. Pronto, agora só tem dois. Agora só tem dois. A gente vai eliminando um por um, velho. Tem essa não, mano. Tá, beleza. Estão se rilando lá. Estão perdendo um tempo, estão se rilando. Enquanto isso, eu faço o mesmo esquema, velho. O mesmo esquema. Mas agora eu vou... Ah, beleza, 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 beleza. Vem pro gerador aqui, vem. Por favor, vem pro gerador. Nunca te pedi nada. Nossa, quase que deu pra ela me ver, velho. Nada, tô dentro! Ela tinha nada de ar. Mas eu esqueci do long hit. Por algum motivo eu esqueci do long hit, velho. Que tá muito pequeno. Ok, eu espero que ela não morra, mano. Não morre não, amiguinha. Fica aí tranquilo. Não morre não. Essa segunda, não é? E a terceira também, mano. Eu botei todo mundo muito... Enganchei todo mundo muito rápido, velho. Não tava ligado nisso, não, mano. Agora eu só preciso achar o cara aqui no bagulho, velho. Eu preciso primeiro achar a hatch. Primeiro achar a hatch, velho. Será que ele tá dentro do armário? Pode ser. Eu queria muito que ele não achasse a hatch, velho. Achei ele, achei ele. Espera ele passar. É pra ele achar que eu não vi. Beleza. Vai entrar aqui? Entra aqui, por favor. Entra aqui, por favor, velho. Por favor, não acha a hatch, não. Não acha a hatch, não. Será que ele me viu? Não viu nada, né? Nada, tô dentro! Beleza. Os caras comigo. Por favor, não acha a hatch, não, amiguinho. Deixa eu te matar na moralzinho. Deixa eu te matar aqui, ó. Mec. Vai pular, não vai? O que ele vai fazer aqui? O que ele vai fazer aqui? Mentira. Noto dei! Meu Deus, amigo. O que que foi isso? O que que foi isso? What the fuck? Muito bom, velho. Mano, muito. Mano, isso é muito divertido, velho. Meu Deus, isso é sensacional, mano. Faltou só ele pra enganchar cada um três vezes seguidas, velho. Três vezes seguidas? Não, não. Três vezes, né? Caralho, muito bom. De verdade. Meu Deus do céu, velho. Então tá aí, galera. Partidinha com mais. Meu Deus do céu. Que incrível. Que incrível, mano. Vamos ver aqui como é que foi a pontuação. Se os caras eram rank alto, não sei, velho. Os caras passaram muito mal com o meu mais, mano. Olha, fiz ponto pra jojoba. Fiz double pip. Então tá aí, galera. Espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. E ver como é que é divertido. Eu recomendo vocês usarem essa build-in aqui. Que, mano, é sucesso, na moral. Por mais que as pessoas fujam. Mano, é muito divertido jogar com isso. De verdade. Garantia de diversão. De verdade, mano. Então é isso, galera. Espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. Me diz aí nos comentários se vocês querem que eu traga mais dessa série. Se eu continuo. Pra ver se vocês gostaram, né? Beleza? Vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscreve no canal, se não for inscrito. Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. E se inscreve no canal, se inscreve no canal.